Todo mundo com a mão pra cima, por favor, todo mundo aqui, todo mundo, todo mundo aqui no fundo, todo mundo aqui na frente, todo mundo com a mão pra cima, vamos agradecer a nossa saúde, nossa saúde a Deus, porque Deus é maravilhoso, coisa que eu fiz, só quem pode dar saúde a nós é, é Deus, Deus é maravilhoso, tá todo mundo aqui brincando, saído, brincando na casa, essa festa maravilhosa, eu disse que eu ia tocar, eu já saí, o céu já saiu, tá vendo aí, que eu tenho palavra, viu? Segura, segura, todo mundo com a mão pra cá, mas eu agradeço a Deus, sinto em fé em Deus, só que sinto em fé em Deus, levanta a mão pra mim, levanta a mão e faz aqui, ó, todo mundo com a mão pra cima, todo mundo, com a mão pra cima, todo mundo, com a mão pra cima, 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 com a mão pra cima Sem dúvida Mas eu preciso Não há nada mais Sem dúvida Não há nada mais Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Mas meu sim Pois você Não há nada mais Eu quero ver Vou te ver Você quer Você quer Você quer Você quer Você quer E não Você quer Eu não Você quer Eu não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.